Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Sra. Secretária de Estado. Uma nota inicial à mesa da Assembleia para memória futura da Conferência de Líderes, no sentido de dizer que andou mal quando agendou conjuntamente estes dois diplomas. Os dois diplomas versam ambas matéria do desporto, mas são muito diferentes. E ao serem agendados de forma conjunta para um tempo como aquele que se vê no mapa, percebe-se que não se respeitou nem o mérito das propostas, nem se respeitou a dignidade do debate parlamentar, que é sequer minimamente esclarecedor. E por isso valha para memória futura para que isto não aconteça, apesar de o desporto para muitos ser, sobretudo, futebol. Não é o caso, são coisas sérias as que são tratadas estes dois diplomas. E vamos a eles neste curto tempo disponível. As razões dos dois diplomas entroncam, segundo o seu texto, na necessidade de transpor para a Ordem Jurídica Interna diretivas comunitárias. Muito bem, nós teremos oportunidade em especialidade, dado que o tempo que aqui decorre não nos permite, de analisar em detalhe as propostas. Se se ficasse por aí, não se ficaria mal. Vai um bocadinho mais longe. Vai um bocadinho mais longe e damos a título de exemplo aquilo que nos parece o pior destes dois diplomas. O Sr. Estado, aliás, já o referiu, diz o diploma dos ginásios, que se aproveita para introduzir alterações ao regime vigente, entre as quais, sobre a qualificação necessária para o exercício de atividade profissional, do responsável pela orientação e condução do exercício de atividades desportivas na área do fitness, designado de técnico de exercício físico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de acordo com esta proposta, o grau de exigência de formação académica, vulgo licenciatura em desporto e educação física, imprescindível agora na lei vigente e na que é proposta pelo diretor técnico, deixa de ser imprescindível para os outros profissionais que lidam diretamente com os utentes dos ginásios. É um pouco, se me permitem a comparação, como dizer-se que, na escola, sendo o diretor licenciado, os professores que lidam diretamente com os alunos e os avaliam, não carecem de o ser. É como dizer-se comparando que, no hospital, o diretor de serviços é médico e aqueles que no serviço lidam, avaliam e prescrevem aquilo que deve fazer o utente, já não precisa de o ser. Uma outra, qualquer formação, basta. Está em causa, por exemplo, nos ginásios de saúde pública. As pessoas entregam muito daquilo que é a sua saúde e o direito a ela e a vontade de a melhorarem aos profissionais desses ginásios. E não basta, a nosso ver, que se diga que o diretor técnico tem as habilitações e, como ele superintende, está o assunto resolvido no que respeita à cadeia hierárquica num ginásio. Não. Compreendo que, como o Sr. Estatado disse, a AGAP, a Associação dos Ginásios, os donos dos ginásios estejam de acordo. Nós já fizemos essa discussão há três anos. Nessa altura ganhou o interesse público contra a vontade da AGAP. Aqui talvez possa vir a ganhar a AGAP se na discussão de especialidade a maioria que tem mais votos nesta Casa não entender que está aqui em causa um problema sério. Vamos tentar que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigada.